A AgriShow termina hoje em Ribeirão Preto, durante aí os cinco dias, mais de 800 expositores ofereceram seus produtos. Opções de todos os gostos e para todos os bolsos, mas oferta de crédito barato foi difícil de encontrar. Na AgriShow não existe uma tabela de preços, mas é possível que o item mais caro da feira seja esse avião para até 11 passageiros, 15 milhões de reais. Existem modelos mais baratos que fazem transporte de pessoas ou aplicação de defensivos. A pulverização na lavoura pode ser feita também por drones. Na feira tem de vários tipos, formas, tamanhos e preços. Esse pode transportar 40 quilos. Preço, 5 milhões de reais. Com 40 quilos de carga, por exemplo, ele consegue atender um agricultor a 300 quilômetros. Mas, por exemplo, se você colocar 6 quilos de carga, você pode até mil quilômetros para atender uma demanda de transporte de carga. O cardápio das máquinas é também variado, com preços que vão de 30 mil a 5 milhões de reais. Na AgriShow não faltam opções de crédito, alguns oferecidos pelo próprio vendedor, o que pode ser uma tendência. As empresas têm que buscar alternativas para a venda dos seus produtos. Então, essa alternativa do banco próprio, realmente eu acho que é uma das melhores, porque a gente consegue oscilar com os juros dependendo do mercado. Nessa empresa gaúcha que produz uma linha especial para a agricultura familiar, o gerente diz que os produtores ainda esperam que o governo libere as linhas de crédito com juros subsidiados. Nós já temos vários negócios das últimas feiras feitos, pedidos que as revendas fizeram com os nossos clientes, que estão nos bancos somente aguardando essa linha de crédito para dar sequência no negócio e para ainda esse ano o produtor conseguir fazer o plantio da cultura do milho, do soja, com o seu equipamento novo. É o caso do Fernando, que veio disposto a levar esse trator para a sua lavoura de café, mas só vai efetivar a compra se conseguir crédito com juros mais baixos. Eu acho que tem que ser de seis para trás. Juro comercial é outra coisa, né? Você vai comprar um carro é para você passear ou para você fazer alguma atividade, né? Você pode até substituí-la. Já no pavilhão da agricultura familiar não tem esse problema. Aqui é tudo baratinho, pago à vista ou no máximo no cartão de crédito. É um desfile de sabores e histórias, como o queijo com cachaça criado pelo Geraldo, a partir de um acidente que teria acontecido durante uma comitiva na região de Ouro Preto durante o Império. Nessa viagem ali no Burro Balançano, o pote de cachaça abriu e foi caindo em cima do queijo, por acidente. Aí a gente sabendo dessa lenda, sabendo dessa história, desenvolvemos o queijo calambau com cachaça. A história do Denison é também curiosa. Trocou a informática pela plantação de pimentas. E pimentas explosivas. Essa aqui é considerada a pimenta mais forte do mundo. Carolina Ripper, de origem americana, ela tem até aqui um rabinho que parece uma cauda de um escorpião, considerada uma bomba nuclear. O Denison vai explicar pra gente por que que essa pimenta tem esse apelido, Denison. Na verdade, ela tem esse apelido porque ela é uma pimenta nuclear. As pimentas nucleares são as pimentas que têm acima de 1 milhão e 800 mil de capsaicina na escala escovilha. Comparado com a malagueta? Comparado à malagueta, que é a brasileira, que tem o maior pico de ardência, né? Que tem 50 mil de capsaicina na escala escovilha. E a Carolina Ripper detém 2 milhões e 200 mil. Assim, umas 45 vezes mais.